Estou fartinha, Carla. Estou fartinha de ti e do Raul. Andam sempre um chove-não-olha, chove-não-olha, chove-não-olha. Fónix! Ah, mas desta vez é que foi de vez ao nível nele. Já nem responde às minhas nudes, nem nada. Caramba! Puto, bebe a mim e que se passa. Eu não consigo, Sr. Tomar. Não consigo. Então olha, já foste. Olha, e este é outro. Anda com uma fronha de enterro que vai lá, vai. Então, o pai foi enterrado ontem, é normal. Ainda por cima, ai, fizeram risco à mãe lá na funerária. Jorge, ouve quem sabe. Escuta quem viu. Bola para a frente que atrás vem gente. A vida são dois dias, o carnaval são três. Para lá com essas frases da tanga, ô Toma-né. Mas quais frases da tanga? Eu sei lá como é que se anima um coxo. Olha, isso passa com o tempo, não é, Jorge? Puto, puto, presta atenção a mim. Ouve uma coisa. O Maduro, que é Maduro, faz o seguinte. Quando há problemas, quando há chatices, para no peito, cola na relva, faz sempre gol. E percebes qual é a postura? Quantos é que são lá em casa? Quantos é que são? É bem nada, ô Jorge. Tens que pensar assim. Então, o teu pai já bateu as botas, não há nada para fazer, não é? Já está a fazer tijolo. Claro. Ainda se tivesse chegado mixo. Ah não. Deixou-te a tasca? Ah pá, vai, mas é a bolinha que isso passa. Ah. Eu não me sinto capaz, dona Ivone. Ainda hoje entrei lá na tasca, só aquele cheiro a mofo e a vinho de pacote. Fez-me logo lembrar o meu pai. Fui-me logo abaixo das pernas. Isto não será do tacão, chaval. E aqui é o palheiro onde vive o besunto do Toma-né. É pá, chaval, tu queres fazer anos hoje. Ó Ivone, tu agarra-me que eu passo-me da carola e vou dentro outra vez. Ah, sai lá daqui, ó piolhoso. Conta, Ivone, diz aí uma cena. Coisinha da main street. Ó pá, é hoje que eu lhe ponho as grafias em cima. Ó meu reinoso, anda cá, anda cá, reinoso. Homem, tu não te desgraças, Toma-né. Então...